Boa noite, alunos. Esta é mais uma aulinha de inglês básico com o professor Marcelo. Espero que vocês aproveitem. Então, hoje, nós vamos aprender as operações matemáticas básicas em inglês, ok? Então, acompanhem comigo. Mais, nós dizemos... Plus. Plus. Menos. Nós dizemos... Minus. Minus. Vezes. Nós dizemos... Times. Ou... Multiplied by. Mais uma vez. Multiplied by. Dividido por, nós dizemos... Dividido por, nós dizemos... Divided by. Divided by. E igual... Equal. 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 Como nós vamos usar esta palavrinha enquanto verbo, né? Então, ela deve ser conjugada com a terceira pessoa do presente. Então, na operação matemática, nós vamos dizer equals, ok? Então, vamos para um exemplo. Se eu digo, por exemplo, esta operaçãozinha matemática, como ficaria? 2. 2 plus 2. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. Equal. 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 Muito bem. E esta aqui. 2 times 3 equals 6. Mais uma vez. 2 times 3 equals 6. Ou então, nós podemos usar desta maneira aqui. 2 multiplied by 3 equals 6. 2 multiplied by 3 equals 6. Ok? E por último. 8 divided by 2 equals 4. 8 divided by 2 equals 4. Ok? Então, esta foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.